Olá, como vão todos? Sejam bem-vindos a mais um congresso virtual UFB 2021, que o anterior também foi realizado no ano passado. Eu sou estudante de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal da Bahia e meu projeto foi financiado pelo PIPIC CNPq no edital Propsid 001 2019. E o meu projeto, quer dizer, o nosso projeto, porque foi um projeto que eu sou bocista, me chamo Francineide Souza Ferreira, a orientadora do nosso projeto é a doutora Nidia Lubisco e a doutora, a mestre Alessandra Santana, ambas do Programa de Pós-Graduação de Ciência da Informação. E é intitulado Capacitação de Professores em Formação no Uso de Recursos de Biblioteca para Pesquisa Escolar. A pesquisa Capacitação de Professores em Formação no Uso de Recursos de Biblioteca para Pesquisa Escolar tem sua origem na deficiência na formação de professores, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, na utilização dos recursos de pesquisa, usando a biblioteca para pesquisa escolar. A gente sabe que no Brasil os professores se formam sem biblioteca e tendem a ensinar os seus alunos sem a biblioteca. Com isso é como que eles não têm o domínio do processo de pesquisa e, por isso, como que eles vão ensinar a pesquisa escolar? Assim, considerando, os professores não têm o hábito de utilizar as bibliotecas e as suas escolas como recurso de ensino-aprendizagem em seus planos de ensino e é isso que nós vamos buscar modificar. O objetivo geral do nosso projeto é organizar um guia com materiais para ensino-aprendizagem impressos e digitais, baseados nos recursos educacionais abertos, os REAS, para serem utilizados como suporte à pesquisa em bibliotecas escolares. Os objetivos específicos foram conhecer as bases curriculares nacionais para o ensino médio, o novo PNCC, levantar os materiais informativos e educativos REAS em mídia, impresso e digital e organizar o guia proposto por áreas do conhecimento, segundo o PNCC e os recursos educacionais abertos. Nosso trabalho foi baseado no trabalho da professora Juliana Fachin, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Base Nacional Comum Curricular e os recursos educacionais abertos no site RELIA, como também artigos científicos sobre os temas capacitação de professores, biblioteca escolar, pesquisa escolar e REA. A pesquisa se configura como uma qualitativa de natureza aplicada, exploratória e descritiva, pois buscou-se familiaridade com o tema de levantamento bibliográfico e documental. Como eu disse, o trabalho foi dividido em áreas do conhecimento e disciplinas. Áreas do conhecimento e linguagem de suas tecnologias, matemática de suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e sociais aplicadas e suas respectivas disciplinas divididas. Os recursos educacionais abertos são a atribuição BAE, que é a mais livre, onde permite distribuir, remixar, adaptar e criar a partir do seu trabalho, mesmo que para fins comerciais, porém que lhe seja dado o devido crédito na criação original. As demais são o uso não comercial, você pode remixar e tudo, mas não pode usar com fins lucrativos. Atribuição partilha dos mesmos termos, na mesma licença, você vai licenciar o seu trabalho com a mesma licença do qual você utilizou como base. Atribuição proibição de realização de obras derivadas, é a ND. Essa licença permite a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja redistribuído inalterado, ou seja, você não pode fazer modificações com crédito atribuído ao autor. Atribuição uso não comercial, partilha nos termos da mesma licença, você vai utilizar esse trabalho, mas você não vai usar para fins comerciais, mas licenciar na mesma licença. E atribuição uso não comercial, que é a mais restritiva, é a proibição de realização de obras derivadas do que ele trabalha o base. Esses outros do RELI, dos recursos educacionais abertos, eles foram utilizados para a busca de materiais digitais. Já o PNLD, ele é uma fonte de materiais impressos, que é o Programa Nacional do Livro e Material Didático, e retrata a política educacional do governo federal, desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo Ministério da Educação. Ele distribui aos estudantes e professores livros didáticos, obras pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa. As escolas contempladas são as públicas de educação básica, nas redes federais estadual e municipal, distrital, e também as escolas comunitárias e confeccionais. Os livros das bibliotecas, eles também são escolhidos, é composto pelo grupo que trabalha na escola, como no caso coordenadores pedagógicos, bibliotecários, professores, diretores, todos eles juntos escolhem os livros que são utilizados na biblioteca. Esse foi o nosso trabalho, fazer esse guia buscando fontes digitais, através dos recursos educacionais abertos, e fontes impressas através do PNLD, que é composto pelo pessoal da escola, todo o corpo docente, coordenadores, diretores, e também bibliotecários, no caso, se houver. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida, pode deixar um comentário ou entrar em contato conosco. Muito obrigada e até a próxima!